O que é que eu sou? Sou tricolor de coração Sou do clube e tantas vezes campeão Passina pela sua disciplina o Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavião Das escolhas que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte Eu sou é tricolor Vence o Fluminense com o verde da esperança Hoje a esperança sempre alcança Clube que orgulha o Brasil redundante Vigoras e vitórias O que é que eu sou? Sou tricolor de coração Sou do clube e tantas vezes campeão Passina pela sua disciplina o Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavião Das escolhas que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte Eu sou é tricolor Vence o Fluminense com o verde da esperança Com o amor e com o vigor Faz a torcida querida vibrar de emoção O tricampeão Eu sou Sou tricolor de coração Sou do clube e tantas vezes campeão Passina pela sua disciplina o Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavião